Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Daniel Allan e vamos dar continuidade ao conteúdo de medicina chinesa. Hoje para falarmos de um tema extremamente importante, que é a Moxha-terapia. Você já conhece? Já utilizou? Com certeza a Moxha aparece como uma das terapias mais importantes dentro dessa perspectiva da medicina tradicional chinesa. E a Artemisia vulgares, ou as outras espécies de Artemisia, tem uma relevância muito importante em várias áreas. Desde a aplicação desse calor que é gerado pela queima dessa erva nos pontos de acupuntura ou áreas específicas, nós vamos poder observar essas diferenças de utilizações. Até mesmo você pode utilizar também a Artemisia como fitoterápia. Para vocês terem uma dimensão da relevância, da importância da Artemisia vulgares, existe um conteúdo, uma certa lenda, né, acerca do Imperador Amarelo e do que especificamente motivou a escrita, na verdade, do tratado de medicina interna do Imperador Amarelo. Essa história, ela é um pouco lendária, mas ela tem alguns achados, digamos assim, históricos também. Então a gente não consegue distinguir exatamente em que momento, né, começa ou termina a lenda e a história. Mas o Imperador estava doente e, na época, quem cuidava da saúde do Imperador eram os alquimistas, que estavam, digamos assim, falhando, né, em recuperar a saúde do Imperador. Acontece que um curandeiro da época, né, que a gente poderia chamar hoje de médico da medicina chinesa, foi chamado para cuidar da saúde do Imperador, uma missão muito simples, né, cuide do Imperador ou o seu fim será trágico, digamos assim. E aí ele começou a utilizar, observando os sintomas, né, sinais e sintomas do Imperador, ele começou a utilizar um extrato de uma erva, foi aumentando, né, a concentração desse extrato até que o Imperador melhora. E aí, como sinal de gratidão, né, por ter melhorado, ele, o Imperador, o promove, né, como médico do Império, do Imperador, e, consequentemente, a partir dessa estrutura, né, do Império, digamos assim, o Thibô, né, que é esse personagem lendário aí, médico alculturista, consegue escrever, né, o tratado de medicina interna do Imperador Amarelo, que é, na verdade, quem conhece isso, é o tratado mais antigo, né, que nós temos aí de medicina tradicional chinesa, que é um compilado de informações que data de 2600 a.C., mas traz informações que são, obviamente, muito mais antigas do que isso. Então, o Imperador, o tratado de medicina interna do Imperador Amarelo, que é dividido em dois volumes, o Suen e o Lingxu, é esse diálogo, né, entre o Imperador Amarelo e o Thibô. E, nesse, né, de perguntas e respostas. Bom, passado, né, todo esse contexto histórico da medicina tradicional chinesa, nós tivemos aí a queda do Império, né, a partir de 1919. Tem um filme muito legal, porque mostra essa relação, esse momento histórico que chama-se O Último Imperador. Então, sempre é importante a gente, digamos assim, quanto mais a gente mergulhar dentro desse contexto histórico, mais a gente vai conseguir entender, compreender melhor essa dinâmica da medicina tradicional chinesa. E aí, a partir do momento que você tem a tomada do poder pelo Partido Comunista, pelo Mao Tse Tung, você vai ter aí as fundações das grandes universidades, das cinco grandes universidades, e aquilo que passou-se a chamar de medicina tradicional chinesa. E, a partir daí, você tem, digamos assim, a medicina chinesa sendo, de certa forma, moldada aos modelos ocidentais ou passando pelos crimes dos modelos ocidentais, inclusive o modelo de pesquisa. E foi designado, então, nessa época aí, da década de 70, né, um grupo de cientistas para verificar até que ponto, né, essa lenda, história, acerca do Imperador Amarelo fazia sentido. Pela análise que eles tinham lá dos relatos, dos sintomas que o Imperador apresentava, desconfiou-se de que aqueles sintomas referiam-se à doença malária. E, uma vez que há essa suspeita, será que o Imperador, à época, estava doente de malária, né, e foi utilizado o extrato da Artemisia para tratar o Imperador? Então, a pergunta que surge é, será que a Artemisia consegue tratar a malária? E é esse grupo de cientistas que dedicou, digamos assim, a esse estudo. E há dois anos atrás, o Nobel de Medicina foi para essa pesquisadora, né, chinesa, que justamente descobriu aí, ao longo desse tempo todo, né, de pesquisa, que sim, a Artemisia foi utilizada para o tratamento de malária. E não só isso, que a quinina, né, que é o princípio ativo utilizado aí para esse tratamento, é o que a gente chama de padrão ouro para tratamento da malária. E esse princípio ativo, que vem da Artemisia, é hoje utilizado como o tratamento padrão, né, o tratamento referência para essa condição, né. Então, só para a gente entender aí essa dimensão histórica. Outra coisa para a gente entender, quando a gente fala das técnicas da medicina tradicional chinesa, aí trazendo um pouquinho dessa história também, é que a China, ela é um país continental. E que, na verdade, ela se caracterizou pela junção de vários reinos, né. Então, vários outros reinados ali, regiões que eram dominadas, né, por seus respectivos líderes, que foram sendo unificados. E aí, cada região da China possuía, digamos assim, a sua própria medicina, que também foi sendo unificada, né. Sua medicina, sua linguagem, sua filosofia, sua forma de viver a vida. E há essa unificação. Mas mesmo com essa unificação, o que nós temos? Especialmente na região norte-chinesa, que é a região mais, digamos assim, fria, né, então faz temperaturas abaixo de zero, 20, 30, 40 graus abaixo de zero, é que a Artemisia vulgaris, ou a queima da Artemisia vulgaris, acabou sendo utilizada com finalidades terapêuticas, né. Também, se a gente for pensar aí, dentro desse contexto histórico, também há uma outra lenda, né, lembrando que, até para que essas informações, elas fossem melhor assimiladas, né, e lembradas ao longo da história, se criavam essas lendas histórias, né, a partir, para que ficasse mais fácil de fixar essas informações, e que elas fossem transmitidas de geração em geração. Que se tinha lá a queima, né, faziam-se fogueiras para se proteger do frio, e que, a partir do momento que se queimava uma determinada erva, que tinha um mau cheiro, né, um mau odor, um odor muito intenso, muito poste, o que eles percebiam é que, no dia seguinte, geralmente, se queimava a noite, né, para proteger durante o frio, né, da noite, durante o dia seguinte, essas pessoas, elas ficavam mais dispostas, mais energizadas, né, e foi a partir daí que começou-se a desconfiar do uso, né, da Artemisia, com essa característica de aumentar o yang, né, então, a partir do momento que você vai, nós vamos detalhar aqui essas informações, nós vamos perceber justamente essas características. A Artemisia, a mocha-terapia, ela é utilizada com a finalidade de fortalecer, aumentar o yang, né, então, esse é um princípio básico. E aí nós vamos perceber, fazendo alguns paralelos, né, digamos assim, com a medicina ocidental, com a fisiologia ocidental, de que a Artemisia também tem um efeito anti-inflamatório bastante significativo, né. Então, dentro desse contexto, nós vamos ter outras técnicas que saem de outras regiões da China, como, por exemplo, a ventosa, que vem aí da região leste chinesa, da região onde você tem o vento, né, como fator agente perverso, como principal agente perverso, e que, a partir daí, foi feito, né, foram desenvolvidas técnicas de ventosa, né, que é justamente muito utilizada para esse período frio, para movimentar o ti, o período, o vento, né, o vento pode ser combinado com outros agentes perversos, mas, o vento frio, o vento calor, o vento umidade, mais especificamente para trabalhar com o vento, e depois foi se percebendo que também ela acaba tendo uma série de outros efeitos de desintoxicação, digamos assim, no nível energético, e também para fazer a energia circular, para estimular os meridianos, para estimular a circulação dos pontos, né, então você tem uma série de características ali. E aí, então, dentro desse contexto, né, nós podemos pensar nesse sistema médico complexo, nessa racionalidade médica que a gente tem tanto tratado aqui, tá. Para a gente especificar, né, então a utilização das propriedades terapêuticas do calor tem sido empregada, muito provavelmente, né, pelo homem desde tempos muito remotos, né, então a sensação de conforto proporcionado pelo aquecimento do sol ou, então, de outras fontes, possivelmente fez com que o homem desse, né, um valor importante ao calor, né. Então, segundo o eixo etã, está aí, né, na sociedade primitiva, quando as pessoas estavam se aquecendo junto ao fogo, elas acidentalmente perceberam que a aplicação do calor sobre a região do abdômen poderia aliviar sintomas como dores abdominais, distensão e plenitude abdominal. Então, a gente tem algumas inferências, né, que a gente pode desconfiar de que momento se começa a utilizar o calor, né, porque, na verdade, a mocha, ela vai ser a queima desta erva e, a partir dessa queima, gerar-se calor para essa região, né. Então, nós vamos ter aí várias formas de mocha, né, então, na verdade, você tem aí a... muito provavelmente a palavra tem a origem quando esse conhecimento vai para o Japão e aí, lá, você tem uma forma específica de mocha que é a muxá, né, e aí, a partir daí, você vai tendo essas informações a partir da expressão que se utiliza aqui no Ocidente. Então, mocha-bustão é um método terapêutico através da queima de alguns materiais combustíveis, né, ou ainda a aplicação de compressas de ervas ou em plásticos de ervas sobre os pontos de acupuntura em região afetada para produzir um estímulo morno-quente, que atua no ponto de acupuntura ou na região afetada e é conduzida através dos canais, né, de modo que o equilíbrio das funções físicas do corpo seja ajustado. Então, nós vamos sempre pensar nessa dimensão, nessa interação de yin e yang, lembrando que todas as vezes que a gente aumenta o yang, né, a gente vai ter também uma influência sobre o yin. Todas as vezes que a gente gerar calor, a gente vai ter uma função de, por exemplo, expelir o frio que é uma outra razão pela qual a murcha também é bastante indicada. Independente também do ponto, né, nós sabemos que nós temos pontos aí espalhados pelo nosso corpo que tem uma relação mais próxima com o yang ou uma relação mais próxima com a tonificação da energia de uma maneira geral. E aí é justamente ao estimular esses pontos através da queima, da artemísia, da mocha, bustão, que nós vamos ter aí a justificativa dos seus efeitos terapêuticos, tá bom? Então, nós já voltamos com mais detalhes. E aí E aí